Amy, quando é que a mamãe volta? Ela tá trabalhando, Nick. Ela volta hoje de tarde. Se o papai fizesse aquela máquina funcionar... Café da manhã, almoço, jantar e telefone. Café da manhã. Preciso de uns minutinhos. Deco daqui a cinco minutos. Ele digitou de luvas outra vez. Ah, droga, de novo, não. Quem ele pensa que é o professor Pardauer? Zalinski, vê se dá um tempo. Hoje é sábado. Ele está trabalhando, querido. Você é mais querido que eu devia entender isso. Ah, mas eu quero dormir. Nós vamos ter que viajar quatro horas de carro. E além do mais, ele tem que ter mais consideração com as outras pessoas. Dê uma folga pra ele, dá? Tá, eu dou uma folga pra ele. Quebrando a cara dele. Russell! Zalinski! Querido, eu estou preocupado. Você é muito maior que você. Zalinski! Para, pai. Querido, por favor. Não se mexa. O que você está fazendo, Ron? Eu estou defendendo o quintal. É a minha vara de pescar. Pai, para! Pai! Está sangrando muito? Ah, querido, isso é de borracha. Pai, eu falei pra não se mexer. O que você colocou aqui? Super cola. Super cola? É, pra marcar os invasores. Eu não sou o invasor, eu sou seu pai. É melhor lavar isso de pressa. Ah, isso vai arrancar minha pele. Eu falo depois com você, hein? É que há com esse guri, hein? Eu só tenho doze anos. A Átila, o Uno, também já teve doze anos. Ele está puxando. Mas que família esquisita. Afaste-se. Mantenha esta porta trancada. Pai, olha, terminei o meu. Que legal, hein? Está bom assim o seu, não está? Pai, eu estava calculando que se a gente pegasse todas as curáculas dessa casa... Olha, eu tenho que fazer esse negócio funcionar antes de sair. Por que não vai ajudar sua irmã? Por que não vai ajudar sua irmã? 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 O que é isso?